Hoje vamos conhecer a cachoeira do Paulo André que fica bem pertinho aqui da praça de Tiradentes. A cachoeira é uma boa opção para quem quer fazer um passeio rápido e gostoso aqui em Tiradentes. Então, fica até o final do vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, não esqueça de comentar e ativar o sininho. Eu sou Matheus Amorim e estou começando mais vídeos no meu canal. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Poucos minutos de caminhada e já consigo ouvir o barulho da cachoeira E aí E aí E aí E aí E aí Enfim, chegamos ao nosso destino A cachoeira do Paulo André Aqui é super prestinho da cidade E uma boa dica de uma boa dica para quem quer se refrescar E aí Agora vamos dar aquele mergulho, né? E aí 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 E aí